Boa noite, tudo bem? Agora eu vou mostrar para você a minha coleção de roupas inspiradas em cenouras. Esse vegetal magnífico, que tem uma energia radiante solar, alaranjada, vibrante, só me fez inspirar. Inclusive, eu agora entrei no universo masculino para também desenhar algumas roupas para homens. Você vai gostar de ser inspirado. Vem comigo! 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 Vem comigo!